Mas que coisa extraordinária! Hoje você vai acompanhar aqui nesse vídeo sete dicas extraordinárias pra você vencer o medo de falar em público. Então se você fica aí nervoso, se a sua mão fica suando, você treme segurando o microfone, quando te convidam pra você dar uma palestra, pra você poder apresentar um relatório, você já não consegue dormir, frio na barriga, trava tudo, tem medo do branco, você fica angustiado com o medo de julgarem você, de compararem você. Olha, só quem passa pelo medo de falar em público sabe o pavor que isso causa. Mas você precisa entender que embora você sinta isso, e isso seja real e verdadeiro, você não precisa ficar escravo desse medo o resto da vida. Então fica comigo aqui até o final, tá bom? Porque a gente vai trabalhar coisas muito importantes, e é claro, a última dica pra mim é a melhor de todas, eu tenho que deixar a cerejinha do bolo à sobremesa, é depois, né gente? Então é a sétima dica, é muito relevante, talvez é o que mude a sua vida. Todas são importantes, você vai subindo degrau por degrau, mas a última eu tenho certeza, não é acho, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida em relação a esse problema aí, tá bom? Mas vamos começar a vencer já. Primeira dica pra você que já tá inscrito no canal, que já deixou o like, primeira dica, você precisa conhecer o público que você vai falar, óbvio, pode parecer óbvio, mas não é conhecer da seguinte maneira, vou te dar uma ideia, ah, eu tenho que apresentar um relatório na empresa, eu já conheço os meus, né, os meus conhecidos ali, os meus colegas de trabalho, etc, ou, ah, eu vou falar pra um grupo de mulheres, né, de oração na igreja, ah, você, meu público é mulher, ah, esse aqui é meu colega de trabalho, não é isso, conhecer o seu público, é você ir além, vou te exemplificar, se eu estou trabalhando numa empresa hoje, e o meu chefe diz assim, eu preciso que você prepare um relatório, pra mim, pra equipe de gerentes, sobre o trabalho que você tá desenvolvendo, ok, primeira pergunta que eu farei pro meu chefe, é, quem estará presente? E aí ele vai me dizer, tal, 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 eu vou anotar todos, mais alguém, se tiver mais alguém, o senhor me avisa, se porventura mudar, são, é essa que é a lista, ok, o que que eu faria? Eu iria no Instagram de cada um, eu iria no LinkedIn de cada um, eu iria no Facebook de cada um, porque eu quero ver, qual é o momento que eles estão passando, às vezes, tem uma postagem de um colega de trabalho, que bombou, já imaginou, já imaginou eu inserir dentro do meu relatório, fazer uma ponte, com uma foto, que tá no Instagram do meu colega de trabalho, usando como referência, como exemplo, de maneira positiva, assertiva, e que obviamente, faça sentido com o relatório que eu vou fazer, você já imaginou, se, sem apresentar foto nenhuma, eu apresento uma frase, um conceito, que um colega postou, então, quando eu conheço o meu público, quando eu entendo o que que ele tá passando, o que que ele tá vivendo, aí eu descubro que um colega de trabalho, há duas semanas, ele perdeu a mãe, eu não sabia, mas entrando no Instagram, eu fui lá e, opa, interessante isso, por quê? porque eu sei da dor dele, então, eu posso, de alguma maneira, respeitar essa dor, nas minhas falas, se eu ia colocar um exemplo, né, de luto, eu já não coloco mais, entende? Então, quando você conhece bem o teu público, é lógico, ai, mas isso não dá pra fazer com todo mundo, claro que não, certo? Então, vou te dar um outro exemplo, pra abrir sua mente, dei o exemplo ali, se eu estivesse trabalhando numa empresa, vamos supor, me chamam pra falar, nesse é outro exemplo que eu dei, pra um grupo de mulheres de oração, ok, eu vou querer saber, quantas vezes elas se reúnem, quem é fundadora, deixa eu conversar um pouquinho com quem fundou, qual foi a ideia, quando que começou, quantas pessoas vêm mais ou menos, eles já tiveram ali algumas respostas positivas de oração, que marcaram o grupo, eu quero conhecer o meu público, são jovens mulheres, são mulheres mais idosas, tem menina adolescente ali também, qual é a faixa, eu preciso conhecer o meu público, porque a partir do momento que eu sei com quem eu vou falar, opa, eu estou mais seguro, eu não vou ser pego de surpresa, entendeu, então essa é a primeira dica, então olha só gente, vai pegando as dicas aí, segunda dica, obviamente que você vai dominar o assunto que você vai falar, nem precisava dar essa dica, só que o problema é que as pessoas, elas acham que dominam, mas não dominam, é aí que está o gap, o problema está aqui, elas estudam, elas conhecem, ah, eu domino o conteúdo, não, não domina, você precisa entender, que dominar o conteúdo, não é só dominar o conteúdo do que você vai falar, eu não sei, vamos supor, qual que é o tema, vamos colocar um tema aqui, vamos imaginar aqui, sobre o adolescente, tem muitos alunos adolescentes no meu curso, vamos imaginar que ele vai apresentar um seminário, na escola dele, sobre a abolição da escravatura no Brasil, é isso que ele vai falar, abolição da escravidão no Brasil, então esse é o assunto que ele vai dominar? Não, não, esse é o assunto que ele vai falar, mas ele vai dominar o assunto de abolição na Inglaterra, papel da Inglaterra na abolição da escravatura no Brasil, como foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos, o racismo cultural que existe no nosso país e no planeta, vai conversar com alguém que se sente ainda com resquícios da escravidão na sua vida, talvez um neto, um bisneto de algum escravo, ele vai, então entenda, que ele amplia de tal maneira o conhecimento, ele vai falar isso aqui, mas ele vai dominar tudo isso aqui, quando chega para falar, ele sabe muita coisa, isso ajuda a ter segurança, lembre-se, não perca o foco, a gente está falando aqui sobre orientações, para te ajudar a dominar o medo, a insegurança, o nervosismo de falar em público, tá, então primeira coisa, conheça realmente o público, segundo, domine o assunto, não o que você vai falar, vá além, isso vai te dar firmeza, segurança, você sabe data, sabe nome, sabe o que estava acontecendo nesse momento na Alemanha, na Europa, na América do Norte, sabe, você tem que ter esse conhecimento, tudo isso vai te dando segurança e autoridade na hora de falar, terceiro aspecto, roteirize muito bem o conteúdo, aqui você precisa de método e técnica, tá, vou exemplificar isso para você, no curso que eu ministro sobre oratória, sobre falar em público, eu ensino a arte da roteirização, tem gente que coloca a história onde não devia, introduz de maneira errada, ele não consegue perceber que o que ele está falando não é introdução, é a conclusão e vice-versa, ele não entende que ele pode fazer pequenas conclusões durante todo o processo, para ir amarrando, não sabe como fazer ganchos mentais, não sabe roteirizar no papel, não sabe colocar num esquema lógico, para deixar a mente dele livre, e ele poder falar com tranquilidade, então, roteirização de um assunto, de uma palestra, como introduzir as inúmeras possibilidades, de introdução, de conclusão, como que você desenvolve a linha de raciocínio, de tal maneira que ela seja crescente, e não que ela vá definhando, e fazendo as pessoas perderem o interesse, sobre o assunto, então, perceba que se você conhece o público, se você domina, vem o assunto, e se você sabe roteirizar, perceba que você conseguiu estruturar a palestra, domina o assunto, conhece o público, você está vendo como muitos fantasmas, já vão desaparecendo no medo, no pânico de falar em público, só que é lógico, você precisa ser orientado, você precisa ser tutoriado, para que você consiga ir colocando isso na prática, eu estou colocando aqui para você as dicas, dando exemplos, etc, mas isso é motivo de estudo, isso é motivo de pesquisa, isso é motivo de entender, conhecer e compreender mais e mais e mais, certinho? Próximo aspecto, mas antes de ir para o próximo aspecto, por favor, roteirizar bem o conteúdo, ele é fundamental para o sucesso, lembre-se, no começo eu disse, a pessoa está com medo de ser julgada, com medo de ser comparada, de ser avaliada, de passar vergonha, de pagar um mico, ela está com medo disso, quando a pessoa roteiriza bem, ela encanta, pode ser relatório, pode ser palestra, pode ser, você pode falar num estádio, você pode falar diante da câmera, quem sabe roteirizar, você sabe que um dos salários mais altos, de filme e de novela, é roteirista, entende? Então, você precisa saber, no mínimo, o básico, de como roteirizar a palestra, como roteirizar o sermão, como roteirizar as coisas, é muito importante, um aspecto importante para você, que tem um pouco de vergonha, medo, ou muita vergonha e medo, use audiovisual, claro, é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta, que não pode servir de muleta, mas é uma ferramenta boa, porque, claro, se eu tenho uma imagem, para mostrar, você sabe que uma imagem, fala mais do que mil palavras, e a imagem, vai te ajudar a lembrar, da própria roteirização, vai te ajudar a dar uma pausa, para que a pessoa possa ver, você pode explicar, aquela imagem, você sabe onde você está, dentro do roteiro, então, isso ajuda, a dar uma relaxada, você pode usar, uma pitada de humor, nas imagens, mesmo que seja um relatório financeiro, imagine, todo mundo lá, sem paciência, relatório financeiro, um monte de número, umas coisas contábeis, que ninguém entende, um entra e sai, para todo lado, de repente, você dentro do negócio, coloca uma imagem, uma pitada de humor, nossa, já dá uma quebrada, já, sabe, já coloca você, num outro nível, então, use recursos audiovisuais, que eu acho que, vai ser importante, para dar dinâmica, na hora de você falar, de você conquistar pessoas, de você dar uma quebrada, na aridez, do conteúdo, e para que você, possa ter uma, um ponto ali, ah, eu estou aqui, sei lá, na metade, da palestra, eu estou aqui, no início, essa aqui é a terceira imagem, tem mais quatro na frente, então, é importante, eu acho que vale a pena, audiovisual, outro aspecto importante, treine em voz alta, treine, no curso que eu dou, eu apresento, várias técnicas, de memorização, vários métodos, para você, aprender a falar, de improviso, se chamarem você, a qualquer momento, e como que você, vai falar em voz alta, tem gente que acha, que tem que dar a palestra, não, claro que não, existe um método, para você, fixar, e a importância, de você, se ouvir, falando, existe um caminho, para você, treinar em voz alta, não é só, ficar falando, para a parede, não, tem método, para isso, mas é muito importante, porque, uma vez, que você se ouve, duas, três vezes, falando a mesma coisa, lembre-se, que você vai falar, e você vai se ouvir, enquanto estiver falando, então, você traz memória, você traz tranquilidade, é muito significativo isso, mas tem o jeito certo, senão, você pode, ficar mais nervoso ainda, se você, erra a mão, claro, sem dúvida, por quê? Porque, não é para você, decorar, se você, fica falando, 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 daqui a pouco, você está falando, esqueci daquele negócio, não esqueci daquilo, daí, você já fica mais nervoso, tem o jeito certo, tudo, é estudo, tudo, é neurociência, para que você, possa vencer, o medo, de falar em público, outro aspecto, importante, que já é o sexto, a sexta dica, é, interaja com o público, não tenha medo, de falar o nome de alguém, que você conhece, olhe, as pessoas nos olhos, interaja com ela, ah, o celular tocou, interage, fala assim, ó, não se constranja, pode atender, sem problema nenhum, e tal, o pessoal vai dar uma risadinha, ou, pode pegar, e a hora que, tocou o telefone, fala assim, deve ser muito importante, para tocar essa hora, sabe, interaja, com o que você puder, fale com as pessoas, eu já fui, numa palestra, motivacional, que o indivíduo, entrava por trás, com um monte de, saco de balinha, entregando para as pessoas, e a música, tocando, e o cara lá, dançando, e ele entregando a balinha, e ele ia lá, naquela energia, naquele negócio, não é para mim, não sou eu, mas, olha que gostoso, já foi dando balinha, aquele negócio da balinha, entendeu, vai na balinha, ou tu dá bombom, vai interagindo, vai fazendo alguma coisa, você vai dar uma palestra, para um grupo menor, compra um bombonzinho, para cada um, faz um cartãozinho, uma frase de efeito, que você quer trabalhar, olha, é tanta ideia, gente, é tanta coisa, que vai te ajudar, a ter domínio, a ficar tranquilo, imagine, você colocou um bombonzinho, na mesa, dos teus colegas de trabalho, sei lá, onde que você fez, você tem um audiovisual legal, você conhece bem, o que as pessoas estão fazendo, você domina um assunto, você vai superando, 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 e é isso, gente, agora sim, agora, vem a última dica, sabe qual é, a última dica, e a mais importante, de todas, faça, o meu curso, sim, senhor, e sim, senhor, você vai ser meu aluno, e minha aluna, no curso, os segredos da oratória moderna, a oratória, ela passa por ciclos, não dá para eu ensinar, para você, oratória medieval, que tem outros princípios, e valores, a oratória, dos nossos dias, você vai aprender comigo, o jeito de falar, para a câmera, o jeito de fazer, a roteirização, correta, a memorização, que, que acaba, não sendo, decoreba, e sim, internalização, os métodos, para isso, como que funciona, a sua mente, para poder, vencer medo, etc, tudo dentro do curso, tudo dentro do curso, com certificado, de conclusão, de curso, você vai ser minha aluna, meu aluno, você vai para um próximo nível, você vai vencer, o medo de falar em público, mas eu tenho, a mais absoluta certeza, não tem outro caminho, para nenhum ser humano, da terra, coloque isso na mente, você pode ser o profissional, que você quiser, nessa vida, se você, não souber, falar em público, você já, ficou para trás, se você, não souber, falar, diante das câmeras, você já, ficou para trás, não é que você, vai ficar, você já ficou, 63% do comércio brasileiro, estará online em 2023, porque o mundo está no celular, o mundo, não dá para você imaginar, que nesse mundo, de interação, de redes sociais, socialização, você, vai ser o melhor, cirurgião do mundo, e não sabe, não sabe falar, você precisa, desenvolver nisso, só que tem mais, para você, mais, porque se você, fizer a inscrição hoje, espera aí, que eu vou, desculpa, para você, que fizer a inscrição hoje, você vai, se inscrever, no curso, segredos da oratória moderna, e eu vou, presentear a você, com outro curso, chamado, tímido, confiante, é um presente, meu, para você, você não vai pagar nada, por esse curso, é um curso, inteiro, completo, só, em neurociência, para poder, libertar você, do medo, curso de oratória, vai te ensinar, todas as técnicas de oratória, de falar, como se postar, como começar, introduzir, fechar, esse é o curso de oratória, se você é travado, nessa questão, você tem medo, etc, você vai ganhar, o curso, tímido, confiante, tá, o curso, ele está, com o mesmo preço, acho que há uns, três anos, ele vai subir, o mensageiro da palavra, que é sobre pregação, já subiu, esse aqui vai subir, então, eu avisei, turma, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, subiu, agora é esse aqui, vai subir, estou avisando, vai subir, vai subir, vai subir, então, eu não sei quando, não sei até quando, a gente consegue segurar, então, você vai clicar agora, aqui embaixo, vai ter um link aqui, você vai falar com a minha equipe, tá, minha equipe, você vai falar com ele, não é robô não, ser humano, e você vai fazer sua inscrição, se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, pode dividir, quantas vezes dá, tudo se resolve, a gente está segurando esse preço, porque, mesmo subindo, ele ainda seria extremamente barato, a gente está segurando isso, está segurando, 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 de todo jeito, de todo jeito, a gente está segurando, um curso como esse, ele não sai, por menos, de cinco mil reais, não sai, com o que tem, porque não é esses cursinhos, que você vê por aí, de oratória, ele não custa, menos do que cinco mil, mas obviamente, que, eu quero que o maior número, de pessoas, do mundo, possa fazer, então, ele é, infinitamente, menos do que, cinco mil reais, é uma, uma fraçãozinha, disso aí, você pode dividir, então, é assim, é para todo mundo, poder fazer, inclusive você, então, você tem dois probleminhas, ah, tem um medo de falar em público, não sei o que tem, nenê, nenê, fica tranquilo, que eu já resolvi o teu problema, seu problema é dinheiro, então, saiba que a gente vai fazer de tudo, de tudo, para você poder fazer, é claro que de graça, a gente não consegue, porque os nossos custos, são enormes, mas, tudo que a gente puder fazer, por você, a gente vai fazer, chega, de você, não saber argumentar, chega, de você ficar, dialogando, dois dias, depois da discussão, porque você não sabia, o que falar na hora, travou, chega, de ficar nervoso, pega o microfone, fica tremendo, chega, desse negócio, ah, eu morro de vergonha, na internet, no stories, no reels, no shorts, eu morro de vergonha, eu sei que eu preciso, chega disso, chega, parou, então, vamos trabalhar, vamos juntos, eu e você, porque você precisa, estar inserido, no que está acontecendo, se não, você já ficou para trás, para de gastar dinheiro, com um livro, porque você está comprando, 10 mil livros, não lê nenhum, joga dinheiro fora, e não cresce, esse curso, está 100% gravado, você vai poder assistir, a hora que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser, e eu me comprometo, com você, compromisso, esse curso, é para sempre teu, não são seis meses, de validade, um ano, de validade, não, para sempre teu, para sempre, então, agora é a hora, agora é o momento, então, você vai clicar no link, vai conversar com a gente, vai fazer sua inscrição hoje, aproveite antes, que suba, porque vai subir, ficou claro para você, espero que sim, grande abraço para você, Deus te abençoe muito, Deus te proteja, Deus te fortaleça, invista em você, quando você melhora, quando você se capacita, você pode abençoar, mais e melhor, as pessoas que você ama, agora é a hora, venha ser meu aluno, venha ser minha aluna, clique no link, que Deus te abençoe, quero muito te encontrar hoje, olha lá, hoje às 8 horas da noite, aqui no YouTube, no Boa Noite Jesus, um grande abraço, e até lá.